E as dicas de filmes e também de séries. Essas dicas são selecionadas com muito carinho pelo Lúcio de Oliveira. Ele é editor do Pipocas Club e a gente adora essa partilha pra vocês também se programarem no fim de semana. Nem que serve pra ficar em casa comendo pipoca e curtindo o que há de bom nos streams, nos filmes, enfim, olha só. Oi, meu nome é Lúcio de Oliveira do Pipocas Club e vamos às dicas da semana pra você assistir nos cinemas ou em casa. Primeiras novidades que chegaram essa semana aos cinemas. Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, o terror aí, o terceiro andar, terror na rua Malassanha, retrata uma família que vai para a grande cidade espanhola aí de Malassanha, viveu um sonho e se depara com seus piores pesadeiros em um apartamento dominado por uma força sobrenatural. O longa aí tem a assombrosa essência do cinema de horror espanhol e aí até constrói muito bem sua atmosfera de suspense, mais ou menos aí como Invocação de Mal Espanhol. Eu moro na rua Manuela Malassanha, 32. Em destruição final Último Refúgio, uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. Jones, sua esposa Alison e seu filho jovem Nathan fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecer. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais. O filme é estirado por Gerard Butler e a brasileira Morena Bacarim, que também está no elenco brilhando. As novidades da Netflix continuam no espírito natalino. Uma invenção de Natal acompanha o fabricante de brinquedos Jerônico Jungle e sua neta Journey, que são responsáveis por invenções fantásticas que dão origem a peças excêntricas e magníficas. Quando a sua mais preciosa criação é roubada por seu aprendiz de confiança, a traição deixa de Jerônicos improdutivo e recluso, cabendo a sua neta criar uma mágica invenção para salvar o Natal. O filme explora e afunda o espírito natalino de forma moderna, imaginativa, inovadora e bastante divertida ao misturar animação com live action. Vale muito a pena sua neta. Milha amorosa e uma loja mágica. Até que um velho amigo me tirou tudo. Mas ele não levou isto. Tira esta semana também a série Dash e Lily, que começa aí na época do Natal, quando Lily decide esconder um caderninho cheio de desafios numa livraria, esperando encontrar alguém especial. Quem o encontra é o solitário Dash, que topa se envolver no plano, conservando através do papel. Sem se conhecerem pessoalmente, eles descobrem que tem muito mais em comum do que imaginava. É super fofinho, nessa vibe de Natal vale também muito a pena. Ele hates Christmas. E essas foram as dicas de hoje. Se você quiser mais, é só acessar nosso site pipocasclub.com.br ou nossas redes sociais, arroba pipocasclub no Instagram e no YouTube. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Valeu, Lúcio! Valeu, Lúcio! Dash e Lily. Vai ser minha escolha para o fim de semana. Agora! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.